O Munho da Bahia O Munho da Bahia O Munho da Bahia Eu vou-me embora Eu vou com Deus E Nossa Senhora Adeus, adeus Eu vou-me embora Eu vou com Deus E Nossa Senhora O Munho da Bahia Queimou, queimou, deixa queimar O Munho da Bahia Queimou, queimou, deixa queimar Alegria O Munho da Bahia Queimou, queimou, deixa queimar O Munho da Bahia Queimou, queimou, deixa queimar Comigo! Sai, 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 ô piaba Sai, 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 ô piaba Sai, 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 ô piaba Sai, 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 ô piaba Bota a mão na cabeça Outra na cintura Dá o rameleixo no corpo Dá um bigada na outra Madrid O Munho da Bahia Me moteu Me moteu Pô no umbigo Se ourdesse mais abaixo O casu Tava perdido Simbora! Ai, ai, rica Ei, sai, cumpadi! Ai, ai, rica Alegria, alegria Ai, ai, rica Toma pra causa De terceira De novo! Ai, ai, rica Puxa Ai, ai, rica Ai, ai, rica Toma pra causa De terceira Comigo! Você tá Você tá, você tá de roupa nova, você tá, você Você tá, você tá, você tá de roupa nova, você tá Adeus, adeus, eu vou-me embora, eu vou com Deus E Nossa Senhora, adeus, adeus, eu vou-me embora Eu vou com Deus, E Nossa Senhora, adeus, adeus, eu vou-me embora Meu coração voou, pode apanhar quem quiser Meu coração voou, pro colo daquela mulher, eu falei Meu coração voou, pode apanhar quem quiser Meu coração voou, pro colo daquela mulher Menina, não faça isso, liberte o meu coração Ele tem a liberdade, pra andar de mão em mão, eu já disse Meu coração voou, pode apanhar quem quiser Meu coração voou, pro colo daquela mulher 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 O coração voou, pro colo daquela mulher O coração voou, pro colo daquela mulher Menina, não faça isso, menina Menina, não faça isso, liberte o meu coração Ele tem a liberdade, pra andar de mão em mão, eu falei Meu coração voou, pode apanhar quem quiser Meu coração voou, pro colo daquela mulher Eu falei Meu coração voou, pro colo daquela mulher Meu coração voou, pro colo daquela mulher Coração apaixonado, por saber de pagar carinho Com certeza, com saudade, foi falta de carinho Eu falei Meu coração voou, pro colo daquela mulher Meu coração voou, pro colo daquela mulher É isso aí, cumpa! Meu coração voou, pro colo daquela mulher O coração voou, pro colo daquela mulher Não tem preta, não tem branca Não tem essa nem aquela Eu já disse! Meu coração voou, pro colo daquela mulher Meu coração voou